Olá pessoal, hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de licenciatura em biologia e vou falar sobre a nossa disciplina de genética. O tema da nossa disciplina de genética de hoje é aberrações cromossômicas. Bem, as aberrações cromossômicas. A constituição cromossômica de uma célula é descrita por um cariótipo, que informa o número total de cromossomos autossomos e cromossomos sexuais. As mulheres e homens possuem 46 cromossomos e esses dois cromossomos que estão separados com a letra X estão contidos nesses 46 cromossomos e são os cromossomos sexuais. Nos homens também são 46 cromossomos e estão contidos os dois cromossomos sexuais que são exemplificados pela letra X e Y. Então, a diferença num cariótipo de uma mulher para um homem é a letra Y. Quando existe uma anomalia cromossômica, o cariótipo também descreve seu tipo, ou seja, somos capazes de identificar o padrão de alteração numérica que um indivíduo afetado apresenta. Aqui, só para recordar, porque a professora Claudiana já falou um pouco para vocês, eu vou falar sobre as características dos cromossomos. Bem, aqui é um cromossomo que tem a representação de um braço curto e de um braço longo. Aqui é o centrômero, como está exemplificado. Aqui são as duas cromátides e a ponta do cromossomo nós chamamos de telômeros. Existem três tipos de cromossomos encontrados no cariótipo humano, que são cromossomos metacêntricos, onde as cromátides possuem tamanhos praticamente iguais. Os submetacêntricos, onde você encontra o braço curto e o braço longo. E o acrocêntrico, que tem aqui o braço longo, tem essa constrição secundária e essa pontinha do cromossomo que nós chamamos de satélite. Tipos de cromossomos. Aqui, eu só queria explicar para vocês que os cromossomos, eles são agrupados em sete grupos. Então, aqui, o grupo A e B correspondem aos cromossomos grandes, que são representados pelo cromossomo 1, 2, 3, 4 e 5. Depois, vem os cromossomos de tamanho médio, que é, que compreende de 6 a 12, incluindo o cromossomo sexual X e os cromossomos de 13 a 15. Por fim, o grupo dos cromossomos pequenos. E aqui, nós encontramos o cromossomo sexual Y. Representação dos diferentes tipos de cromossomos. Aqui, foi utilizada uma técnica que eu vou explicar um pouquinho para vocês no próximo slide. Mas, aqui nós já podemos observar a divisão dos cromossomos, como eu expliquei para vocês. Então, aqui são os cromossomos maiores, que eu falei, os cromossomos médios e os cromossomos pequenos. Aqui, nós podemos observar que esse cariótipo é um cariótipo de um homem. Por quê? Porque tem o cromossomo Y. E, somando todos esses cromossomos, nós encontramos, que são 22 pares de cromossomo e um par de cromossomo sexual, os 46 cromossomos da espécie humana. Técnicas de bandeamento cromossômico longitudinal. Banda G ou diência. Essa é uma técnica que permite você fazer essa coloração, essa identificação do cromossomo. E por que isso é importante? Porque em doenças cromossômicas, em aberrações cromossômicas, além de você ter uma, além da gente encontrar uma variação do número de cromossomos, é também possível nós encontrarmos pedaços de cromossomos ligados em outros cromossomos. Por meio dessa técnica, chamada técnica de gência, é possível a gente identificar essas modificações estruturais. Essa técnica, ela evidencia faixas transversais nas cromátides, elas permitem a identificação individual de cada cromossomo e a localização dos pontos de quebra em rearranjos cromossômicos de vários tipos, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Aberrações cromossômicas. Qualquer alteração no cariótipo humano que determine mudanças morfológicas e ou fisiológicas. Portanto, qual é a definição de aberração cromossômica? É exatamente o conceito, a frase que eu acabei de ler para vocês. As aberrações ou anomalias cromossômicas, elas podem ser classificadas em numéricas ou estruturais. Exatamente pelo motivo que eu disse que você pode ter pedaços de cromossomos ligados em outros cromossomos ou ainda ter cromossomos que faltam ou cromossomos em excesso. Bem, eu vou falar da primeira doença, da primeira aberração cromossômica. E eu escolhi falar para vocês da trissomia cromossômica. Por quê? A trissomia, ela é um tipo de mutação cromossômica numérica que apresenta uma cópia extra de um cromossomo no cariótipo. Como exemplo de trissomia na espécie humana, vamos considerar a síndrome de Down. É exatamente por isso que eu quis falar de trissomia cromossômica, porque sempre nós encontramos, sempre nós conhecemos pessoas com síndrome de Down. Essas pessoas são fáceis de serem reconhecidas devido às suas características físicas. Bem, a pessoa que possui o cromossomo 21 extra, ela tem, então, o que nós chamamos de síndrome de Down. Quais são as características desse indivíduo? Ele tem alterações cardiovasculares, alterações hematológicas com risco aumentado para a leucemia. E o comprometimento mental desses indivíduos é bem variável. A trissomia do cromossomo 21 é a doença genética mais comum, afetando 1 em 800 crianças nascidas. É causada pela presença de um cromossomo 21 extra, que já foi repetido algumas vezes para vocês durante a aula. Bem, aqui está um cariótipo de um indivíduo com trissomia do 21 ou síndrome de Down. E nós podemos observar aqui os 3 cromossomos 21. Portanto, este indivíduo, ele tem 47 cromossomos, mais o par de cromossomos sexuais que estão contidos nesses 47 cromossomos. E aí, na representação, a gente coloca mais 21, que corresponde a mais um cromossomo 21. Ainda falando sobre as anomalias cromossômicas, eu vou falar sobre a monossomia, eu escolhi falar sobre a síndrome de Turner. Afeta 1 em cada 5 mil meninas. É a única monossomia cromossômica compatível com a vida. A síndrome de Turner é causada pela falta de um dos cromossomos X, em virtude de uma não disjunção durante a formação dos gametas. E a parte de meiose, eu já dei para vocês, portanto, eu não vou entrar nesse assunto nessa aula. Aqui, o que é importante frisar é que na espécie humana, é muito mais tolerável excesso de cromossomos do que a falta. Portanto, essa é a única monossomia cromossômica compatível com a vida. Aqui é um cariótipo representando a síndrome de Turner, e nós podemos ver aqui que este indivíduo só possui um cromossomo sexual. Bem, ainda falando sobre anomalias cromossômicas, eu vou falar sobre a deleção cromossômica, e eu vou citar a síndrome criduchat, que é causada pela deleção de parte do braço curto do cromossomo 5. A incidência é de 1 para 50 mil, então é muito rara. E os indivíduos que têm essa síndrome apresentam algumas características clínicas bem definidas, que é um choro fino característico, tem retardo mental, tem microcefalia, hipotonia e retardo de crescimento. Bem, mais uma vez, eu vou falar sobre as orientações de estudo que eu gostaria que vocês seguissem. Você terá total autonomia para escolher a melhor hora para estudar, porém seja disciplinado, procure reservar sempre os mesmos horários e dias da semana para o seu estudo. Não deixe para estudar na última hora, não acumule dúvidas, anote-as e entre em contato com o professor da disciplina, nós estaremos à disposição de vocês para elaborarmos discussões e aprofundar mais o assunto. Não pule etapas, porque pulando etapas vocês podem perder tempo. E faça todas as tarefas, porque é uma forma de vocês fixarem os conceitos. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto